O segundo workshop dos juristas de controle do tabaco dos países africanos de língua oficial portuguesa em Cabo Verde é um reconhecimento aos avanços que Cabo Verde tem feito ultimamente graças à boa implementação do projeto FCPC 2030. Este encontro visa treinar os juristas para o reforço da implementação da Convenção Quadro da OMS para o Controle do Tabaco, contando desta vez com um amplo apoio e participação do Brasil. É um projeto de assistência ao desenvolvimento com a intenção de oferecer assistência técnica a um grupo de países que tem a vontade política de avançar com a implementação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco e com isso auxiliar no seu processo de alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É um projeto financiado pelo Reino Unido que reúne vários países das regiões da Organização Mundial no mundo inteiro e são 15 países que fazem parte desse projeto e no continente africano. Nós temos cinco países. Este seminário será uma boa oportunidade para todos refletirmos sobre a problemática do tabagismo e adquirir, através da troca de experiências e conhecimentos, as ferramentas necessárias para uma real implementação nos nossos países da Convenção Quadro do Controle do Tabaco. As mudanças nas políticas de saúde nas últimas décadas levaram a declínios moderados na prevalência do uso do tabaco nos países envolvidos, mas ao mesmo tempo que se assiste a um progressivo aumento do consumo nos países em rendimento médio ou entre os mais pobres e vulneráveis. A maior parte das doenças crónicas não transmissíveis, que têm uma tendência crescente a nível mundial e nos nossos países, tem no tabagismo um fator de risco. Não se pode mais ignorar o controle do tabagismo como uma prioridade da saúde pública, uma prioridade social e económica, caso se pretenda atingir o desenvolvimento sustentável. Não estamos perante um problema individual do fumador. O negócio do tabaco vai além da ameaça à saúde individual. É a causa de desigualdades sociais, de danos ambientais e de corrosão à economia. Traz sofrimento, doença e morte. Empobrece famílias e países. A Convenção da Organização Mundial da Saúde foi desenvolvida em resposta à globalização da epidemias do tabaco. A propagação da epidemias do tabaco é facilitada através de uma variedade de factores complexos com efeitos transfronterizos, incluindo a liberalização do comercio e o investimento estrangeiro directo. Outros factores como marketing global, publicidade transnacional do tabaco, promoção e patrocínio e o movimento internacional de cigarros contrabandeados e falsificados também contribuíram para o aumento explosivo do uso do tabaco. A gente sabe que o setor saúde sozinho não vai ser capaz de implementar todas as medidas que estão incluídas dentro desse convênio global. Então, a gente trabalha com a criação de um mecanismo de coordenação e com todo um processo de planejamento estratégico para que o país consiga avançar. O desafio da implementação da Convenção envolve não só o setor da saúde e o governo como um todo, mas também a sociedade civil. A sociedade civil tem um papel muito importante para jogar no controle do tabaco. Quando o tratamento, a Convênção do Tabaco, estava sendo negociado, a sociedade civil jogou um papel muito ativo. Eles trouxeram as informações científicas para a atenção do governo. Eles compartilharam essa informação com os governos. Em reconhecimento disso, você vai ver no preâmbulo do tratamento, para a Convênção do Tabaco, tem um papel especial escrito para a sociedade civil. A sociedade civil agora é ajudar o governo com a implementação quando as leis são feitas e eles estão entrando em força. A maior a coalizão da sociedade civil para implementar o tabaco, o controle do tabaco, o melhor o controle do tabaco. Os países vão a ritmos diferentes, mas estão todos igualmente engajados em alcançar a meta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável referente à implementação da Convenção. Nós sabemos que o uso de tabaco é um dos principais causos das doenças não-comunicável no mundo. Então, o que a WHO, o Rio de Janeiro, for Africa, faz é apoiar os países para estabilizar programas para o controle de tabaco, primeiro, por desenvolver políticas, onde começamos com a ratificação do tratamento, por desenvolver nationales para o controle de tabaco, regulamentos para o controle de tabaco, e depois, vamos fazer o trabalho programático para implementar o trabalho de tabaco, dentro do país. Em São Tomé e Príncipe, adaptamos, portanto, a Convenção Quadro ao país, constituímos a equipa, que é fundamental, a lei, e demos alguns passos para implementar, portanto, a Convenção. A Angola aderiu a Convenção desde 2005, e desde lá tem vindo a trabalhar no sentido de poder implementar os artigos de forma progressiva. Nós temos já uma série de leis relacionadas ao tabaco. O nosso problema, na realidade, está relacionado com os recursos humanos. Portanto, nós temos essas leis e o nosso desafio é implementá-las. Por isso, nós, em todos os fóruns, nós fazemos advocacia, no sentido de solicitar à OMS, o Secretariado e outras organizações para nos prestarem esse apoio técnico e financeiro. O seminário tem importância não só atualizar, fazer as pessoas se familiarizarem mais com a Convenção de Luta contra o Tabaco, mas, sobretudo, para os grupos de juristas que, pela primeira vez, no caso concreto da Guiné-Bissau, tomam parte nesta atividade desse fórum. Se calhar vai dar uma visão da necessidade de pegar a ideia fundamental de proteger a saúde das populações quanto ao fumo de tabaco. Este workshop, sendo um workshop de países falantes de língua portuguesa, é um workshop da CPLP, vem em boa hora na medida em que não inclui apenas os pontos focais do tabaco, mas inclui, sobretudo, aqueles que são os juristas, os fazedores de lei, aqueles que têm mais matéria para poder discutir leis. Os juristas estão muito mais para alinhavar as matérias jurídicas, as relações que se podem empreender a nível nacional e interno, como a nível internacional. Vimos que nós temos muito a fazer como juristas do país e agora vamos ter muito trabalho a fazer para reforçar aquilo que já foi feito. O Brasil possui um Programa Nacional de Controle do Tabagismo desde 1989 e uma comissão nacional formada desde 2003. Então já temos bastante experiência nesse sentido. O Brasil conseguiu, ao longo dos anos, reduzir a prevalência de fumantes na população, que em 1989 era de 34% e hoje chegamos a 2013 com 14% da população. e, por isso, achamos que, enquanto país de língua portuguesa, podemos ajudar os países africanos a se direcionar e, melhor, implementar a Convenção Quadro em seus países. O resultado é positivo porque as pessoas, com certeza, serão daqui mais capacitadas e, sobretudo, também a questão do troco da experiência em que cada país mostra ao outro país o que fez. Agradecimentos ao Secretariado da OMS, à Companhia Tabaco Free Kids e ao Ministério da Saúde e da Segurança Social. Agradecimentos ao Ministério da Saúde e da Saúde e da Saúde Legenda Adriana Zanotto